Música Comecei a minha mesa com jogos americanos temáticos de natal vermelho que é a cor predominante da minha mesa de hoje Música Para compor a minha mesa usei taças vermelhas, louça branca e guardanapo vermelho Música Música Para dar um ar mais sofisticado e também quebrar um pouco do vermelho peguei um vaso dourado e coloquei algumas flores brancas no centro da mesa Música 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 Música